Olá, meu nome é Asicena Saldanha, sou bacharel em Direito formado pela Universidade de Estácio de Sá. Todas as pessoas sabem um pouquinho do direito para elas, seja pela mídia ter falado, ou parente e assim vai. Mas as pessoas nunca pararam para pensar, ou pararam e não sabiam de onde vem esse direito, de onde nasce esse direito. Eu posso dizer que pelo direito existem várias vertentes e não é diferente com esse assunto. Temos uma vertente que o direito nasce quando o bebezinho sai, entendeu? No caso, ele já adquire vida no parto, entendeu? Só que essa vertente não é usada pelo Brasil porque vários direitos antes do próprio nascimento do bebê não são usados. Já que, teoricamente, ele não teria acesso a esses direitos. O que, no caso, algumas pessoas sabem que existe um tipo de pensão alimentícia que é dada à grávida justamente para ajudar a criança que está no vejo. Por isso que essa vertente não é utilizada. E temos outras duas vertentes que seria para o bebê. Que após a fecundação, vem período gestacional e nasce com vida, ou essa situação da fecundação e ele nascer sem vida. O Brasil adota essas duas. E, principalmente, a primeira é utilizada pelo direito constitucional, o que dá em vida vários direitos que a gente utiliza. E, para o direito penal, caso haja algum crime envolvendo a parte da concepção em si e, dali, os outros direitos. Eu expliquei como esse direito se perpetua, se começa e, depois disso, o que tem. No caso, logo assim que o bebê nasce, a gestante tem o direito ao acompanhamento da criança, seja por clínica particular, seja pelo SUS. E a Constituição garante. Então, esse começa o direito. No caso, tá, a criança cresceu e depois? Depois, a própria Constituição diz que, assim que a criança adquire a idade de 4 anos até os seus 17 anos, ela tem direito à educação pública garantida pelo Estado, seja municipal, estadual ou federal. E, no caso do estadual acima de ensino médio, há concurso, o federal também. E a rede municipal, você só precisa se inscrever a criança, inscrever a criança, para que ela comece os seus estudos. Só para lembrar que, no caso, o artigo 208, inciso 1º da Constituição Federal, garante a educação básica dos 4 aos 17 anos, que eu falei no vídeo, e o artigo 2º do Código Civil, que tem todo o princípio do direito à personalidade do nosso futuro. É isso. Eu acho que eu consegui resumir tudo nesse vídeo. Qualquer pergunta, esclarecimento ou outros temas, vocês podem deixar aqui embaixo. Entendeu? E não deixem de curtir o vídeo. Obrigada. E não deixem de curtir o vídeo.